Vários entre vocês que acompanham o meu canal frequentemente acabam encontrando vídeos meus com títulos como Determinada celebridade desrespeitou e brincou com Deus Estão brincando e desrespeitando a Deus Quando abordo esses temas, normalmente trata-se de adultos conscientes de suas ações Mas agora, crianças brincando com Deus é exatamente o que você acabou de ouvir Crianças brincando com Deus Isso representa um alerta extremamente grave e é uma questão que não deve ser ignorada por nós Até onde iremos chegar se até as crianças estão brincando com Deus? Qual será o destino da humanidade? É um vídeo forte, chocante, porém muito necessário para a minha e para a sua edificação espiritual Por isso eu peço encarecidamente que você não sai desse vídeo Não sai daí por nada, eu volto logo após a vinheta Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal E a todos vocês que clicaram nesse vídeo O meu muito obrigado, o meu agradecimento aos novos inscritos recém-chegados E também aos inscritos antigos Recebam o meu abraço, o meu carinho e o meu amor em nome do Senhor Jesus E como sempre, eu quero pedir a tua colaboração para o crescimento e a expansão deste canal E você pode estar me ajudando deixando o seu like, que é completamente grátis e não vai te custar nada E você pode pensar que o like é algo simples, sem significância Mas o joinha, o like, para nós criadores de conteúdo aqui no YouTube O like faz a diferença, o like faz com que o algoritmo do YouTube Entenda que o vídeo é relevante, é importante E assim ele passa a recomendar os meus vídeos para mais e mais pessoas Então eu peço que você deixe o seu like, não vai te custar nada Inscreva-se no canal, caso ainda não seja inscrito ou inscrita E não se esqueça de ativar o sininho das notificações Na opção receber todas as notificações de vídeo Assim toda vez que eu publicar um novo conteúdo aqui no canal Você recebe um aviso, uma notificação aí no seu celular E um recado para aquelas pessoas que estão enfrentando desafios financeiros Dificuldades para pagar as dívidas e manter a sua renda equilibrada Tentando de tudo para aumentar os seus ganhos mensais E as despesas vêm chegando, continuando a chegar e se acumulando E você não vê saída Saiba que existe uma alternativa, tá? Está surgindo aqui na internet uma nova oportunidade de trabalho online Permitindo que você ganhe dinheiro de maneira ética, segura e honesta Apenas usando um celular, tá? Não se trata de esquema de pirâmides financeiras Nem de marketing multinível Tampouco um jogo de azar É uma forma de trabalho que tem transformado a vida de muitas pessoas E pode transformar a sua vida também Se uma renda extra de 500, 800, 1000, 2000 reais ou mais Resolveria os seus problemas Fique até o final desse vídeo Porque eu vou apresentar um mini curso gratuito Que vai te ensinar a como alcançar esses ganhos Ou até mais que isso Apenas trabalhando e usando um celular conectado na internet Quando eu me deparei e me contaram sobre esse vídeo Que eu irei mostrar aqui Em que havia uma criança brincando com Deus Imediatamente eu pensei que ela estaria Adotando uma postura semelhante A de muitas celebridades Que desrespeitam a Deus Que brincam com Deus No entanto a maneira como essa criança Interagiu e brincou com Deus Foi distinta da atitude De várias celebridades políticas E figuras públicas Que efetivamente tem Desrespeitado Depreciado e ofendido O Santo Deus Todo-Poderoso Contudo ao assistir ao vídeo Da criança brincando e interagindo com Deus Eu percebi que era algo Completamente diferente De qualquer coisa que você possa Ter visto antes Vamos conferir juntos esse vídeo Depois eu quero dar as minhas considerações Bom dia, Deus Bom dia, Deus Tá brincando com quem, filho? Tô brincando com Deus Vem aqui brincar com Deus também Para de fazer essa coisa inútil Vem brincar com Deus, mamãe Confia o que ele tá falando Ele falou que quer fazer uma comida A gente cresce Inicialmente ao visualizar esse breve vídeo Você pode suspeitar de uma encenação Talvez algo orquestrado e manipulado pela mãe Ou algo incentivado ou combinado com a criança Porém a realidade é outra O que presenciamos nesse vídeo Foi um ato genuinamente espontâneo Nós observamos a criança em primeiro lugar Cumprimentando e dizendo Bom dia, Deus E convidando a sua mãe A se ajuntar a eles na brincadeira Sugerindo que ela abandonasse As atividades fúteis, inúteis E coisas banais que ela estava envolvida Para brincar com eles Para alguns pode parecer Uma simples brincadeira Para outros algo maravilhoso e lindo E ainda quem desconfia Considerando toda essa cena Uma mera representação Mas sob uma perspectiva espiritualmente atenta A este vídeo Ele carrega uma mensagem Profundamente significativa Para todos nós Nós vivemos em uma era Onde o coração dos adultos Está tão endurecido Que Deus está se revelando às crianças E se por acaso alguém pensa Que esse garotinho, esse menino Teve visões espirituais Por ser um anjo inocente de pecados Me permite esclarecer algo importante De acordo com as escrituras Todo ser humano É concebido em pecado Essa ideia de crianças Sendo anjos isentas de pecado Não se sustenta Há um vídeo circulando aqui nas redes sociais Mostrando um menino em uma escola Aparentemente entre os seus 6, 7 anos Expressando pensamentos chocantes Falando em realizar Atos terríveis contra seu pai Sua mãe, sua avó, seu avô Declarando odiar a Jesus E preferir o diabo Existe de fato uma distinção Entre crianças e adultos No que tange ao contato Com atos considerados pecaminosos Apesar das crianças Virem ao mundo carregando o pecado original Elas não manifestam tão cedo Essa inclinação ao erro Que nos foi legada por Adão A manifestação precoce do pecado Em crianças Pode ser algo Que seja influenciado Significativamente Pelo ambiente E pela educação Fornecidos a elas Mas em essência As crianças São frequentemente Mais inocentes E essa inocência Contudo Ela não equivale a dizer Que elas estão isentas Do pecado originado de Adão Mas foi o próprio Senhor Jesus Que afirmou Que o reino dos céus Pertence às crianças Porque elas Naturalmente Não sustentam Ressentimentos Não guardam mágoas Perdoam com facilidade E demonstram Maior humildade Do que os adultos E por que Jesus Cristo Enfatizou a necessidade De nos tornarmos Como crianças Porque elas Possuem Um coração mais limpo E mais puro E Jesus Asegurou Que apenas aqueles Que tem pureza De coração Conquistarão O reino dos céus E considerando o episódio Da criança Nesse vídeo Que logo pela manhã Saudou a Deus Com um bom dia E incentivou a sua mãe A abandonar tarefas Sem importância E inúteis Para desfrutar De um momento De lazer Ao ar livre Com ele e com Deus É evidente Que essa criança Ela recebe Uma orientação Cristã em seu lar Agora observando O comportamento Desse garotinho Nós chegamos A conclusão De que Deus Ele se manifestou Através dele Para nos confrontar Com a verdade De nossas negligências Perante Deus Notem que a primeira expressão Do garoto é Bom dia a Deus Você costuma Cumprimentar a Deus Ao despertar Logo cedo Pense bem Você realmente Saúda a Deus Com bom dia Quando acorda Pela manhã Ah Carlos Reinar Mas como eu posso Dar bom dia a Deus Você cumprimenta A Deus Ao fazer as suas Orações matinais Ao levantar E similarmente Ao orar Antes de dormir Você também está desejando Uma boa noite A Deus O garoto acorda E saúda a Deus Quantos de nós Despertamos E não dedicamos A Deus Sequer Cinco minutos Dos nossos primeiros Momentos De consciência Os nossos primeiros Minutos De fôlego Ao acordarmos Recentemente Eu comentei Com minha esposa Aqui em casa Que a oração matinal É um tributo a Deus É uma forma De oferecer a Deus As primeiras horas Do nosso dia As primícias da manhã Ao acordar Esses primeiros momentos De vida Que temos São as primícias Primícia deriva Do termo primeiro Indicando que o nosso Primeiro alento Primeiro fôlego A nossa primeira Respiração Deve ser dedicada A Deus Em oração De agradecimento Por mais um dia De vida e saúde Consideremos Quantos No exato momento Em que nos levantamos Pela manhã Encontram-se Em prantos No necrotério Por alguém Que não teve A bênção Que nós tivemos De acordar Porém sucumbiram A morte Esta é uma verdade Dura para enfrentarmos E eu estou convencido De que dentre Todos os que me assistem Aqui nesse vídeo Uma grande parte Nem sequer Ora uma vez ao dia E o menino Aconselha sua mãe A abandonar Essas atividades Inúteis E sem valor E vir a se divertir Com Deus Isso indica Mais uma vez Que Deus Nos está fazendo Um alerta Por meio Dessa criança Destacando que Muitos estão Imersos Em banalidades E distrações Que desviam A nossa atenção Do verdadeiro Objetivo Que é Nos preparar Como eu mencionei Em um vídeo anterior O demônio Ele leva a sério A sua função O mal Possui uma missão E não está De brincadeira Enquanto o objetivo Do adversário Das nossas almas Não for alcançado Por ele Ele não vai descansar Nem por um momento Sequer Porque o desejo Do diabo É arrastar O maior número Possível de pessoas Para o abismo E ele se preocupa Especialmente Com os fiéis Por que o demônio O diabo Se preocupa Com os crentes Porque aqueles Que estão entregues Às festividades mundanas Às baladas Às bebedeiras Eles já estão Sob o seu controle São como brinquedos Em suas mãos Entretanto Os crentes Estão Empenhados Em uma luta De alcançar As promessas divinas A esperança Do céu O novo céu E a nova terra E a vida eterna Conforme descrito Em Apocalipse 21 O diabo Ele visa Sabotar A jornada espiritual Daqueles que estão Nessa busca Tentando desviar As pessoas Do caminho reto Do Senhor Muitos Estão se perdendo Porque deixam Se envolver Por atividades vazias Que não contribuem Em nada Para o seu crescimento Espiritual Pelo contrário Conduzem a um abismo De distanciamento De Deus Este pequeno vídeo Desse garotinho Vem gerando aí Muita agitação E um rebuliço espiritual Em inúmeras pessoas Nas redes sociais Por todo o Brasil Porque Deus está Movendo corações Por meio desse vídeo Provocando reflexões Profundas Com essa mensagem De fato Deus possui Múltiplas maneiras De se comunicar Por exemplo Deus ele se expressa Através das escrituras A bíblia sagrada Que representa A palavra de Deus A voz audível De Deus Ao longo da história Muitos homens e mulheres Eles foram agraciados Por ouvir Diretamente a voz de Deus Por exemplo Moisés Conversava com Deus Face a face Abraão era amigo Íntimo de Deus E assim como Diversos profetas Do antigo testamento Também receberam As palavras de Deus Além disso Deus ele manifesta A sua voz Através da criação Do sol Da lua Das estrelas Da natureza Agora essa cena Específica Desse menino Se torna um veículo Da expressão De Deus aos homens Apesar dos avanços Tecnológicos Da evolução constante A palavra de Deus Permanece sempre atual Renovando-se A cada amanhecer Conforme afirmam As escrituras Agora antes Os textos sagrados Eram escritos Em bergaminhos Ou papiros E com o tempo Passaram-se A ser registrados Em papel Feitos de celulose Hoje Encontramos-nos Em uma era digital Onde a palavra De Deus Também Se representa Em computadores Notebooks E aplicativos Adaptando-se Às novas tecnologias Sem perder A sua essência As suas verdades E a sua imutabilidade E interessantemente Deus se utiliza De todas as formas De comunicação disponíveis Para garantir Que ninguém Seja desviado De sua mensagem Este vídeo Em particular É percebido Como um chamado Divino Ao povo brasileiro É uma mobilização Promovida Pelo Espírito Santo De Deus Na minha visão É isso Alguns podem questionar Sugerindo que O objetivo Do vídeo Do garotinho Brincando com Deus Seja apenas Para ganhar Visualizações E curtidas Porém Eu creio Firmemente Que esse vídeo É uma ferramenta Usada pelo Espírito Santo De Deus Para incentivar As pessoas A refletir E buscar a Deus Especialmente Enquanto há oportunidade Portanto Deus está enviando Uma alerta A todos nós Revelando Os seus planos E os seus desejos Para a humanidade Que está vivendo Nesses últimos dias Nesses últimos tempos Que são tempos decisivos Que nós nos encontramos Que indiscutivelmente São os últimos dias E essa foi uma mensagem Clara De que Deus Está convocando A igreja brasileira E aos cristãos De todas as denominações Encorajando-os A voltarem-se para ele Se esse vídeo Te edificou Compartilhe Esse vídeo Com familiares Com amigos E pessoas Das suas redes sociais E contatos Nos grupos Do seu celular Deixe o seu like É de graça Inscreva-se no canal E ative o sininho Das notificações E para você Que quer mudar de vida E quer conhecer Essa nova forma De trabalho Feita aqui na internet De maneira online 100% honesta Segura Que pode mudar A sua vida E a sua realidade financeira O irmão Tom Dimas O nosso amigo E parceiro Aqui do canal Está disponibilizando Gratuitamente Um mini curso Gratuito Que vai te ensinar A como ganhar Uma renda extra Trabalhando em casa Usando apenas Usando apenas O teu celular Se você quer Aprender Como ganhar De 500 mil 2 mil reais Ou mais por mês Trabalhando somente Com um celular Conectado na internet Clique no link Que estará abaixo Na descrição Desse vídeo E em um link No primeiro comentário Fixado Logo abaixo Chama o irmão Tom Dimas No whatsapp Que ele vai te dar Todas as informações De como adquirir Esse mini curso Gratuito Que pode Mudar de vez A tua situação E a tua vida financeira Fique com o recado Drummond Tom Dimas E Deus abençoe a sua vida Em nome Do Senhor Jesus Saber que você pode Ganhar dinheiro Trabalhando da sua casa Nos seus horários livres Eu estou falando sério Você que acompanha O canal do Carlos Reinar Eu estou trazendo Uma oportunidade incrível Para você começar 2024 Com dinheiro no bolso A paz O meu nome é Tom Dimas Torres E preste muito bem atenção Para essa oportunidade Para você ganhar dinheiro Trabalhando da sua casa Você só precisa ter Um celular Conectado com a internet Ter de 30 a 40 minutos Livre do seu dia Ok? E se você tem interesse Em saber como funciona Você realmente precisa Fazer uma renda extra Você vai fazer o seguinte Você vai clicar agora No primeiro link Do comentário fixado Você vai me chamar No meu whatsapp Lá no whatsapp Além de eu explicar Tudo que você precisa saber Eu vou abençoar A tua vida Com um mini curso gratuito Nesse mini curso Você vai saber Tudo que você precisa saber Para você começar Hoje A ganhar dinheiro Inclusive Olha a sua quantidade De pessoas Que me agradecem Todos os dias Por estar ganhando Dinheiro em casa Elas estão ganhando Mil, dois, três mil reais Agora é a sua vez Então se você tem interesse Ou até mesmo Quer saber como funciona Clique no primeiro link Do comentário fixado Me chama lá no meu whatsapp Que eu estou preparado Para poder te dar Toda a atenção Ok? E você pode ficar em paz Porque essa forma De ganhar dinheiro Ela é 100% honesta E 100% segura Não tem nada a ver Com pirâmide Apostas Ou algo que vale prejudicar Tá bom? Então é isso Clica no primeiro link Do comentário fixado E me chama Deus te abençoe Até mais